Olá, o programa 5 Watt começa agora. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Cresce o número de pessoas com mais de 60 anos de idade e comércio se especializa para atender este público. Aquecimento do mercado imobiliário gera empregos e abre oportunidades para os corretores de imóveis. São Luís do Paraitinga completa 242 anos e aposta no turismo organizado para se recuperar da tragédia de 2010. E no 5 Watt Entrevista de hoje você vai saber mais detalhes sobre direito do trabalho e convenção coletiva. A população do Vale do Paraíba está cada vez mais velha. De acordo com os dados finais do censo realizado pelo IBGE, o número de habitantes acima de 60 anos cresceu 56% nos últimos 10 anos. E para atender este público exigente, o comércio vem se especializando. Este restaurante, no centro de Itaubaté, traz um diferencial no seu cardápio. Nada de temperos industrializados. Aqui os alimentos ganharam um sabor mais caseiro. Tudo fresquinho no dia, eu soco o alho na hora, tempero a feijão. Tudo preparado, tudo no dia. Não tem nada assim congelado, nada industrializado. Tudo no natural. No início, a alimentação mais saudável era apenas um diferencial. No entanto, a comida acabou atraindo um público diferente. A terceira idade. Eu também sou da terceira idade, então. A gente procura sempre fazer a comida o mais saudável possível, o menos sal possível. Não uso produtos industrializados. O tempero aqui é só com o cebola, o alho e um pouquinho de caldo de galinha, de vez em quando. Os dados finais do Censo 2010 revelaram que a população com mais de 60 anos de idade cresceu. Em todo o Vale do Paraíba, 56% nos últimos 10 anos. Aqui em Itaubaté, existem quase 32 mil pessoas na terceira idade. Nesta loja de roupas, 40% dos clientes têm mais de 60 anos. O estabelecimento reforçou o estoque para atender esses consumidores, que vêm crescendo a cada mês. Eles procuram mercadorias, blusas de manga longa, sai bastante moletom, bastante casaco que a gente tem, pijamas, manga longa também está saindo muito. Outro setor que já sentiu a mudança no perfil de seus clientes foi o turismo. Nesta agência de viagens, a venda de pacotes para as pessoas da terceira idade cresceu entre 20% e 25% nos últimos 3 anos. É um segmento que vem crescendo bastante no nosso país e as agências de viagens vêm cada vez mais, a todo ano, se adaptando para atender a melhor a esse público. Cada vez mais, esse segmento vem sendo atendido com uma dedicação e uma preocupação muito grande por parte das agências de viagens. As opções de lazer vêm crescendo para este público. No SESC de Taubaté, há diversas atividades especiais para a terceira idade, dentro do programa Trabalho Social com Idosos. São eventos ligados a áreas como música, artesanato, culinária, esportes, turismo, entre outros. O Trabalho Social com Idosos é um trabalho pioneiro do SESC nessa área. Há 48 anos já que o SESC desenvolve atividades com a terceira idade. E ele procura promover o desenvolvimento pessoal das pessoas nessa idade, que geralmente já estão aposentadas, têm tempo livre. Dona Maria Conceição vem todas as semanas praticar esportes aqui. Aos 70 anos de idade, ela mostra boa disposição e muita vontade de aproveitar bem a vida. Olha, faz um bem maravilhoso. Quando a gente não vem, se sente mal, viu? Porque isso daqui é um movimento que a gente faz, olha, vale mesmo a pena. Para manter o ritmo, é preciso tomar alguns cuidados, como explica o professor de educação física. Primeiramente, eles devem procurar o médico, fazer a sua avaliação clínica, para ver que tipo de atividade que eles podem estar desenvolvendo. E, contudo, eles procuram as modalidades esportivas de acordo com a avaliação clínica e a avaliação também física que a gente passa a ter com eles. Maria Aparecida tem 87 anos. A atividade física é uma forma de não ficar parada dentro de casa, além de ajudar na disposição. Se você vai lá no sofá assistir uma televisão, quando levanta o corpo está todo doendo, né? E assim não, a gente estando assim fazendo um exercício, um jogo, uma coisa, muito bom. E o programa Esportes para Idosos do SESC é realizado todas as terças e quintas, das duas às três horas da tarde. Para participar, é preciso fazer um cadastro. O mercado imobiliário da região do Vale do Paraíba não para de se expandir. Em Taubaté, a grande procura por casas e apartamentos vem atraindo diversos investidores para a cidade. E uma profissão vem se destacando no município, a de corretor de imóveis. As facilidades para conseguir o financiamento e adquirir a casa própria aqueceram ainda mais o mercado imobiliário da região. Nos canteiros de obras, o ritmo segue acelerado. De acordo com o último levantamento da Associação das Construtoras Imobiliárias e Serviços Correlatos de Taubaté, há na cidade mais de 5.400 unidades disponíveis para vendas. Para facilitar o contato desses empreendimentos com o cliente final, o Taubaté Shopping realiza diversas feiras e eventos. O objetivo que a gente tem em promover as feiras de imóveis, tanto as de imóveis como móveis, é trazer para a população vários empreendimentos em um só local. Porque aí ela pode comparar, pode analisar preço, pode analisar a questão da idoneidade das empresas, enfim, o que cada um busca para ter o seu lar, a casa dos seus sonhos. Toda intermediação é realizada por um profissional que vem ganhando destaque no mercado, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele é quem aproxima as partes e faz com que aquela intermediação seja feita de forma adequada. Ele não deixa de ser alguém que esteja comerciante, mas só que ele tem que ter conhecimentos específicos, porque ele pode pôr a perder, não é uma venda, mas ele pode pôr a perder uma vida. Então ele precisa estar realmente muito bem preparado para fazer aquela atividade de intermediação. Para levar conhecimento a esses profissionais e promover a união da categoria, o Cresce São Paulo realizou em Taubaté um encontro regional de corretores de imóveis. O mercado no Vale do Paraíbe e na região está fantástico, é um mercado hoje de crescimento, é por isso que a preocupação do Cresce é exatamente essa, da valorização profissional, é por isso que o nosso presidente procura dar condições aos corretores de imóveis a ter no site todas as informações possíveis e que os corretores sejam éticos e que valorizem o trabalho que eles estão fazendo pelo valor real do seu trabalho. E a população, procure o corretor responsável, que você vai ser bem atendido e vai ter garantia no seu trabalho. Atualmente, só na região do Vale do Paraíba, existem cerca de 3.900 corretores e o número deve crescer ainda mais. O que é uma classe que começou agora a proliferar, evidentemente que ela tem que ser uma classe que seja regularizada, não pode um corredor de imóveis que não é habilitado, que não tenha a Cresce, trabalhar. Então, o que a gente quer? Valorização, que proceda a ética em cima disso aí, de qualquer maneira, tem que haver a ética. E essa aproximação faz com o quê? Faz com que a união dos corretores exista e, ao mesmo tempo, respeito, parceria. Essa é a intenção nossa. E você vai ver, depois do intervalo, São Luís do Paraitinga completa 242 anos de história. Nós voltamos já. Caramba dos milhos! Seu Bruce, como é que... Me e... Vamos sair do avião, ok? É do passion! Chute! Passion! Acho que é para eu chutar isso aí. Não! 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 Para eu chutar isso no gol! Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. CCA e cursos em company, o melhor do inglês dentro da sua empresa. Ribeiro Peneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Peneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro.